Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Peço desculpas pela ausência nos últimos tempos. Para quem só acompanha a série do Ferroviário e não assiste os outros vídeos, eu ainda estou doente. Mas a gente vai continuar aí para ver como é que fica essa nossa saga do ferrão, a Revolução Proletária. E como o jogo é muito chato de assistir, hoje teremos o João e o Titor também me ajudando. E vamos começar, né? Eu vou colocar no jogo. Vamos ver se ele vai cair. Não, caiu não. Isso aí vai me avisando, João, como é que está a situação do chat aí. Está suave, não tem nada aqui. Ah, tá, o quê? O chat. É, o chat e a imagem, o som e tal. Não, a imagem está tranquila. Tá, beleza. Eu acho que tem que abaixar um pouquinho a gata. Tá. É que eu lembro que eu tinha abaixado e aí a Bárbara e a Gabi falaram que estava muito baixo. Mas é para ficar baixo, entendeu? É só para ocupar o espaço, assim, o silêncio, sacou? Falando nisso, eu já vou tirar o gata porque a gente já vai começar jogando, né? Ah, é? Então, é. A gente já vai jogar, começar jogando com o Criciúma. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo FIFA. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Ah, você viu que eu joguei lá? Eu vi, eu vi. E, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o Titor, né? Ah, é. O nosso goleiro não pode ficar de fora. Acho que é isso, né? É, o Gabriel Casimiro está meio... Mas ele não tem lateral reserva, então... Nossa, assim, para quem está assistindo na stream, eu não sei, mas para mim é que estou jogando nessa tela gigantesca, está maravilhoso. O que foi, João? Eu fui escrever bass, né? Baixo em inglês. Aí eu só escrevi... É isso, minha gente. Vamos ver se eu consigo jogar bem. Faz tempo que eu não jogo. Eita, rapaz. Ih, Linnick. Ainda bem que temos Thaleson Kelvin. Eu vou deixar o replay só para você ver, porque eu acho que você vai gostar. O que foi? O que foi? Tudo ridículo, cara. Muito obrigado. É assim que eu gosto dos meus jogos. Ó, esse Eduardo Bias, eu gosto bastante dele, esse do Cristiúma. Ele é um jogador com puta potencial, eu já tive ele em outros jogos. Mas é que, no momento, agora ele é meio caro para a gente comprar e eu tenho a pretensão de primeiro ter todos os leishers aqui. Bela bola, olha o Linnick. Foi com tudo. Eita, não foi dessa vez. Eu fiz a pior marcação, acho que eu já fiz da minha vida agora. E aí, João, o que você está achando do jogo e... Desculpa, eu estou meio ocupado fazendo outra coisa aqui agora. Ah, tudo bem. Desculpa. Tudo bem. Fifa é um ótimo jogo para se deixar de fundo do que você está fazendo. Eita, tomei. Teator vazado. Mas eu fui burro mesmo aqui na minha... Na zaga. Aldir Glorenzi. Eita, que domínio. Olha, o Eduardo Biasi está sendo chato, hein? Comigo, só porque eu elogiei ele. Tira, Jean. Tira, o Williams. É, o jogo está difícil. Opa, boa, Williams. Matheus Oliveira. Olha o Linnick disparando. Mandou para o errado. Vamos, Linnick. Mandou para a esquerdinha. Eita, que domínio do esquerdinha. Ah, meu Deus. Vai tomar no cu, esquerdinha. É, o esquerdinha, né? Agora você está assistindo. Agora você está assistindo para criticar o esquerdinha. Mas você... Você gritando me fez eu mudar rapidamente aqui. E eu vi o esquerdinha sendo esquerdinha. Ou seja, foi só para criticar o esquerdinha que você voltou. O que é o esquerdinha? É o meu... Eu quero que você adivinhe. Ele é meia, mas eu quero que você tente adivinhar em que lado que ele joga. Entendi. Deve ser atrás. É. Em cima. Em the middle, from behind. From the left, the middle, the right. From behind. They're going to control the match. Ai, saudades, Papai Joel. Eita, o Diego Lourenci. Está bem nessa partida, hein? Eita. Thalisson Kelvin está um monstro também. Vai, Lucas Huck. Vai, Lucas Huck. Eita, Siloé. Olha o seu total. O seu total lamenta. O seu total. O seu total é patrimônio total lixo. Marca registrada. Está dentro do total pulo? Olha o objetivo do seu total. Foi pênalti? Ah, não. Sério? Nossa, como assim pênalti isso? Isso que dá uns amores. Isso não foi pênalti. O goleiro já tinha pego a bola. Não queria falar nada, hein? Foi uma defesa muito esquisita, mas... Defendeu. E eu não me importo. Levantou a torcida, hein? Rapaz, que defesaça. Agora, cadê o repórter para me xingar, hein? E aí, Titor, que você tem... Ah, desculpa. Eu estava falando de novo. Esqueci de desmontar. E aí, repórter. Entreviste o Titor na saída do... É o repórter me xingar agora. É o entrevista, é o entrevista. É o entrevista, é o entrevista. Eu estou vendo minha família. Quando eu defendi o pênalti. Na hora que eu vi ele chutar. Meu Deus, que caos. Titor foi vazado, tomou um gol. Que aparentemente parecia ser defensável. E defendeu um penal. Que não foi penal, né? Tem uma situação. Ô, Titor, você vem cá. Eu vou entrevistar você aqui do gol, meu. Vou entrevistar você de trás do gol. Como é que está no ataque da tempo? Não, está no ataque deles, pô. Não está no descrito. Pera aí. Agora não dá. Tá no goleiro ganhando. Ok, ok, ok. A defesa? O Titor defendeu de novo. É que está com delay aqui. Está meio complicado para mim, entendeu? Titor! Caralho, está bem hoje. Ó. Ó. Aí, rapidinho. Agora, agora eu descantei. O que você achou da sua defesa aí do pênalti? O que você achou? Só vi o jogo. Humildade ficou lá no refiário, né? Humildade ficou lá no refiário, né? O que? Humildade ficou lá no refiário. Humildade. O que você achou? Desculpa. O que eu achou? No refiário, eu acolho dele do meu... Da minha mão. Ao esquerdinha. Opa, gol Suta Suka 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 bole Lucas Huck Deu o melhor passe possível aqui Mais conhecido como Contra-ataque Para o adversário Nossa, eu estou enferrujado nesse jogo Passou o réptão ali no cara Pois é Outro Outro Está impedido Vamos fazer algumas mudanças Ah, e uma pergunta aí Para o goleiro Para o goleiro Para o título É, se você for chamado Para bater o pênalti Ou falta Então você vai bater Claro Você vem treinando Técnico, né? Você tem que me chamar Mas você vem treinando? Eu venho todo dia Ah, é? Não Não assistiram? Não é me dizendo O treinador não tem colocado ele para treinar, não Treina em casa mesmo Ah, ok É, pandemia Tem feito isso aí Ah, boa, boa, boa O atleta, ele cuida Aqui no ferroviário O atleta cuida do seu próprio treinamento Você tem um gol dentro da sua casa? É isso mesmo? Tem A TV Ah, a TV Ah, entendi Ok Eu não sei para onde vai isso Mas enfim Ele deu oportunidade De dar um carrinho pelas costas Marcelo Aí você tinha que ser zagueiro E não goleiro Para fazer uma barbaridade dessa Pode ser tudo Pode ser tudo o que você quiser Bota qualquer pouco Aí eu jogo Opa Se tivemos um pênalti Mandrake Do outro lado Teremos um pênalti Mandrake Desse lado também Nossa, que coisa ridícula, hein Me bota para bater Marcelo É Marcelo Aí, 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 o senhor total Você tem que colocar o Cheater Que eu venho treinando aí Desde de casa Isso, boa Que isso Ah Que chute ruim você deu, hein, Marcelo Aí, aí, Cheater Você não vai treinando dentro de casa? Por que você perdeu o fênalti? Eu chutei como se fosse a TV aí A TV é um pouco menor, né? Então só consigo chutar no meio É isso É isso Caralho Quase fui punido pelo... Tio do meio, hein? Aham Agora você tem que passar para o título Fazer uma jogada Com ele Sair do gol mesmo Do gol até o outro lado do campo Olha lá Aí, aí, aí Boa, 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 boa É Isso daí é para vocês O Titor perdeu o pênalti Mas O espírito guerreiro dele Você defender Você defender um pênalti Perdeu um pênalti O seu espírito guerreiro Está dentro de todo jogador do ferrão Isso Isso é uma mastermind Para o trânsito do time Isso Controla todo mundo Você é um grande jogador Você decide E você destrói o jogo Sozinho Isso Pela minha vontade Está tendo fogo aqui agora Acho que Acho que o pessoal está torcendo Para o Ferroviar Porque está assustando fogo aqui Do lado de casa Não, mas não está tendo jogo hoje, tá? Está cancelado esse campeonato Acho que está Ferroviário contra Kree Hoje Mas hoje não tem nada no BBB Amanhã é paredão Ferroviário contra Kree Kree É o Kreeciuma Jogaça Pessoa aqui em casa Vibrando pelo ferroviário Eita porra É Precisa Precisa vibrar um pouco mais O que você achou aí Desse Desse Dessa jogada Muito mal feita Foi mão Acho que era pênalti Estou se vendo De defender Foi mão Dentro da área Do jogador do Ferroviário Tinha que ter sido o pênalti Então seria o pênalti Para o Kreeciuma Isso E eu defenderia o pênalti Como você jogador de futebol Você nem sabia as regras do jogo Porra Não precisa saber as regras do jogo Só precisa ter coração Exatamente O super campeões nunca te ensinou nada Entra lá Entra lá e faça o seu melhor Ou o seu pior Tem que brilhar no jogo De um jeito ou de outro Ah Não ia aguentar carregar até Até lá, João Eu sei, eu sei Eu já vi que ele estava cansado Está impedido Então a vibe vai ser o seguinte O título foi o destaque do jogo positivo e negativo Ou seja, ele não fez nada no jogo Eu fui o jogo Mas com menos dá o que? Dá menos, né? Mas enfim Não, mas com menos dá zero Não, mas com menos dá menos, né? E mais com mais Esse gol pra mim é maravilhoso Demais Ah, esse jogo foi realmente tipo um jogo espírita, né? Um jogo espírita Foi, foi Que gol foi esse? Eu adorei Não, pera, calma Quem foi o melhor? Ah, eu não vi Eu queria ter o voto do título O cara deu uma testada na bola Tá, vamos voltar à música Que é hora de treinamento agora Pronto Agora vocês estão liberados Para falar qualquer idiotice Aí, senhor total Por que você não coloca o título Para treinar pênalti Ao invés de ficar perdendo pênalti Só por causa de meme Eu me recuso a responder? Eu me recuso a responder Não, é cobrança de falta Não, tem sim Pênalti ali embaixo Treino de pênalti É médio Não Ah, não tem Ah, é? Não tem mesmo Fica louco Oxe Treinar pênalti, Marcelo O título tem 19 de finalização Ele vai ser o novo Romério Cênios Meu Deus do céu Critério Cênico Fica dando risada nos meus jogadores É, esse é o melhor treinamento É, esse é o único É dos Faustões É, é, é Tem uns, mano Que eles batem Nesse saco de pancada Eles dão tipo 360 Assim saco no ar Sim, é maravilhoso Vamos lá Agora esse treino Que eu detesto Eu consigo preferir O treino de defesa Do que esse aqui E eu tenho muitos fogos Estou torcendo para você, Titor O que está acontecendo hoje Que estão soltando tantos fogos Entra no Twitter Entra no Twitter Vê o que é Vamos ver É, impeachment Do Bolsonaro Não Se fosse isso Acho que já estaria Tendo cheiro feio Nossa Seria Aqui não está Não está tendo fogos Então O que eu posso dizer É que pode ser mesmo Um impeachment Parece que hoje é aniversário dele Do Bolsonaro Ah não, amanhã Ah é Ele faz junto com a minha mãe Nossa Ok É Bolsonaro é a minha mãe O maior prostituíche Da história do Brasil Marcelo É Filho de Jair Messias Bolsonaro Ah Não tem o negócio Do Star Wars Que o A Rey é É neta do Palpatine Então Marcelo é filho Não conheço Isso não Não? Não Claro que ela é É sério? Você me deu um spoiler desse Seu filho da puta Eu não sabe Eu pensei que você tinha assistido Caralho Aonde que eu assisti Animal Eu não sabia Eu pensei que você tinha assistido É sério que era a neta do Palpatine Mesmo? Sim Cara Eu te odeio Eu não sabia Que você não tinha assistido Então Por isso Então E o filho do Palpatine Nunca apareceu Você quer que eu te conto Tudo agora? Não Não Deixa Eu nunca Mano Falam tão mal Desse filme Que eu Mano Eu não criei coragem Pra assistir ainda Saca É ruim mesmo O filme Não é lá Grande coisa não E eu vejo E eu vejo O Vini Fica fazendo meme O Tem uma Tem uma parte do filme Que o Paul É Paul né O nome daquele pateta lá né Qual deles? O O Paul O O O O O O piloto É É isso É Ele vira e fala De algum jeito O Palpatine voltou né Então Isso não é spoiler É a primeira cena do filme Não Eu sei Eu sei Agora sim Ele fica fazendo O meme disso Entendeu De algum jeito Eu voltei A minha stream voltou Enfim Porra Marcelo E pô Você estragou né Marcelo Beleza 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 Tá valendo Tá valendo Eu peço desculpas Eu não sabia Real 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 Desculpa Você sabia Você sabia Que o mesmo ator Que fez o Paul Vai fazer o filme Do Metal Gear Sério? Ele vai ser o Snake Ele vai ser o Snake Ele é bom ator Olha Ah O título Ele fez Zaz Zaz Eu gosto dele Ele tem uma vibe Meio Snake Sim Ele só tem que falar Sim E nunca E nunca E nunca terminar Uma frase Concordando É só perguntando O que? Metal Gear Tem que sempre terminar Com o Metal Gear Não, não, não Não é Metal Gear Metal Gear Metal Gear Metal Gear Pra mim Vocês viram aquele vídeo Vocês viram aquele vídeo Que eu passei ontem? Qual? Colonel Eu não vi Eu não vi Você não viu? Não Eu estava meio fora de combate Ele fala Isso é real No jogo mesmo? Não Claro que não Tito Virou meme Eu sempre Eu sempre Eu sempre Os Os Diálogos Do Metal Gear Não Mas é bem feito Né O Não É O O O Snake É É tipo Na vibe do Metal Gear 1 Metal Gear Solid 1 Ele fala Coronel Eu estou tentando Ser sorrateiro Aqui Passar sorrateiramente Pelos 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 O que que ele fala? Ele fala de um jeito Muito engraçado É Eu estou tentando Snake Passar Passar A 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 My buttchecks, continue alertando eles, continue alertando eles, continue alertando eles. Treino do cheater de pênaltis. É que virou meio início porque nos jogos mais recentes, sempre que você deita com o Snake, porque a roupa dele é tipo uma armadura, tem o desenho da bunda dele perfeita, tá ligado? E todo mundo ficava lá, caralho mano, o Snake é thick, tá ligado? É, ele falou uma coisa, uma coisa dessa. Eu queria achar esse vídeo. Ô Marcelo, faz o que eu, tenta fazer o que eu faço, não bate tão forte assim. Mas eu tô batendo fraco. Não, 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 tenta só mirar e só dá um cliquezinho. Mas é o que eu tô fazendo. Não, 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 só dá um cliquezinho. Mas João, é o que eu estou fazendo. Ah, você não tá segurando, ele já fica desse jeito? É porque o Titor tem 19 de finalização, né, caralho? Ah, né. Mentira, ele tinha 16, agora ele tem 19. Ó Yoshi, pera aí. Bota de novo, bota de novo, bota de novo. Tá, cara. Oh, não, cara, o Titor, não sei quá, tá ligado. A gente, essa aqui, chamou o Titor. Titor muito bem, mano, o Titor não consegui, ele passa a virar Bota de novo, ele passa a virar Bota de novo. A gente tá linda com coisa líquida, aliás, hein, tá ligado, né? Isso é o Titor, porque dizia que as pessoas estão ligados, né? Titor muito bem. Eu tô com outra. Titor muito bem, ele está ligado, é o Titor. Titor muito bem, não tá ligado. Titor muito bem? Ele está sozinho também, tá ligado em Force. Titor muito bem, tá ligado, titor muito bem, é o Titor muito bem. Foi uma decepção quando eu fui jogar o 5 E porra, não é o meu dublador, tá ligado? É, eles mudaram Triste Agora que eu tô com o Embrador de Play 2, eu posso tentar jogar Tipo, 3 Boa, boa Tem a melhor versão Do ocelote O ocelote pateta Eu adoro o revolver ocelote O pior é um dos caras mais importantes Da saga, né Ele paga de pateta Mas ele é importante pra caralho O jogo é importante, hein Gente Eu sou um bicho e um thic Eu tento jogar Mas eu sou um bicho e um thic Pra todos que estão em casa Torçam pra gente Copa do Brasil, segundo jogo Na nossa casa Contra o Atlético Mineiro O time da primeira divisão Tá Rapaz Não vai alcançar Não vai Nossa, o Hulk tá aí já? Ok Já Ele fez o gol em mim Na última partida Vai, Tito Oh, caralho Tinha tudo pra... Ah, não, não, não Pô, Tero, tá errado isso aí Boa, Marcelo Isso aí, gente Boa, Esquerdinha 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 é também thicc Boa, boa Esquerdinha é também thicc Coronel Coronel Esquerdinha Esquerdinha é trying to kick Mas ele é também thicc Mas ele é também thicc Em É tão cifc É o meu filho Ah, meu Deus do céu Vai, Siloé Porra, esleide Porra, esleide Porra Porra Espera aí, espera aí Nossa, que beleza Eu tentando ganhar do Hulk no corpo Hulk é quase um Um bodybuild É, tá difícil aqui Ih, ó quem passou aí Aí Sim, Marcelo Eita, dei sorte aqui, hein Aí dei azar Muito azar Eita, eita Caralho Meu Deus, Titor Nossa, você pulou que nem um gato, bicho Que defesaça Meu cara é muito feio Meu Deus Esse jogo não está fácil Não mesmo Ah, saco É, aqui vai ter que ser Estamos jogando em casa Mas é no Contra-ataque Na rapidez e na transição Ah Não, eu fiz errado O drible que eu queria eu fiz errado Ah Rapaz Eita Bela bola O que aconteceu aqui, porra? Eita Não Esse jogo eu estou acompanhando de verdade, né Você está torcendo Porque você está em campo Pedido, Otero Jogo difícil Jogo complicado Lembrando que O galo é da primeira divisão E a gente da terceira Caralho Meu Deus Oi O Titor está trabalhando hoje Hoje está Otero de novo Impedido Beleza Calma o time Calma o E acaba o primeiro Com o resultado Que está Eu não sei Como é que Se tem Gol fora Nesse mod Mas se tiver A gente está classificando Alô Alô O Titor fez várias defesas Você perdeu Mas ele nem está aqui Agora Está sim Ah está Não está falando nada Eu acho que estou Ah é? Ok Estou acompanhando o jogo Assim De perto Aí Marcelo O Titor está interessado Ele está jogando bem Estou trabalhando Opa Estou cansado Caralho Caralho Não acredito O senhor total está indignado O senhor total indignado com o time Mas tem que sempre lembrar Que o time está Dando Tudo Vai ser uma barata Tonta Eu agora Vai Vai Villians Caralho Vai Lucas Hulk É Não é só o Titor Que está trabalhando A zaga Está Vai Ah mano Nossa Velho Mesmo a jogada duas vezes Esse cara fez É O Lucas Hulk Ele está com um certo Probleminha de calibrar o pé Aí Boa Olha que passa Que passa Que passa Mano Caralho Essa bola não entra É Aqui é É o que eles chamam de handicap O time O time pequeno está tendo que ter Vantagem aqui para o Para o grande não trucidar O grande no caso é o ferroviário É o ferroviário Exatamente Bom Como todo mundo Parece que fumou Três más de derby Vou ter que Substituir Nossa Esse casimiro está tendo um ataque Um ataque Né No O pior de tudo É que ele está jogando muito Essa partida Muito Eu fico meio revoltado Com o lateral Que não tem estamina Tá ligado Mas tudo bem O cara é 63 Tá ligado Tem pedido Tá não Olha Fiz errado Fiz errado Confesso Tá parecendo eu Jogando Ficar tocando a bola na área E não faz porra nenhuma Tá ligado Cruzamento Bela bola Opa Tem que ser o Ruga Tô brincando Tô brincando Igual os Xarope Nossa Era o Boto Teeter Pra bater Não Aí Aí Não dá Se fosse uma falta Afrontar Até Talvez Tá ligado Mas ali Na lateral Ah Ah Garoto Boa Cusão Dei É isso aí O time O time Numa bobeada Do galo Aí Pegou E conseguiu É É Eu quero ver Depois Quem é Que vai ser O melhor Jogador Dessa partida Tem que ser um candidato Eu concordo Eita É raro É bem raro Mano É Goleiro Pegar Melhor de jogo Tem que ter uma oportunidade Ah Não É porque o jogo Mesmo É Da nota Baixa Pra goleiro Teeter Mano Você pode Você pode O teu time Inteiro Pode Mano Assim Se você Tomar De 7 8 3 Galera A pessoa Que vai ter menos Notas Vai ser o goleiro Caralho É A não ser que Tenha algum discurso E tal Saca Tiveram jogos Que mano Sei lá Eu ganhei Só que eu tomei 2, 3 gols Assim Saca E o goleiro Defendeu pra cacete Quem jogou muito mal Foi a minha zaga Ou seja Eu né Só fiz merda na zaga A zaga não fazia nada O meio não fazia porra nenhuma Lateral O goleiro do que a gente ia pra caramba Ia lá e tipo Todo mundo ficava com 6 De vez em quando 7 O goleiro Mó baixo Sabe Ai que boa Orgulho proletário Tão vendo ali Na faixa Atrás do cara Não Ah onde? Na fa... Ah é Orgulho proletário Caraca É sério mesmo? É Eu tava falando sério Que o 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 Toma 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 São Paoli Careca safado Vamos ver o desempenho É desempenho? Não É avaliações Avaliação É o David Foi o melhor Nossa Olha o Titor 7,5 Foi bem O terceiro melhor jogador Mano Olha Olha o Titor É uma palavrinha Por favor Para a rádio Para a rádio Da Ferrovinha Falou com o Badeirantes Badeirantes É um caralho E saiu vazado Titor Titor Toma uma cervejinha Depois desse jogo Mas como assim Você é menor de idade Não pode fazer isso Ô Titor Titor Você está dando droga Para os menores de idade No 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 De jeito nenhum Isso não acontece Dentro do Ferroviário Aqui é só É só Anabolizante Mesmo Ah ok Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Vamos voltar Para um jogo Teoricamente Mais simples Contra O Oeste De Itápolis Que não é mais De Itápolis Né Acho que é Oeste De Barueri Agora Vamos lá Vamos lá Voltando A Série C Quem que tem No Oeste Cezinha Bruno Alves Eita Ei Esquerdinha Eita Tem o Betinho Não é o nosso Betinho Grande craque Mas O Salvador Do Palmeiras Na Copa do Brasil Exatamente Palmeiras E os 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 Heróis Improváveis Verano Lopes Verano Lopes Verano Lopes Foi incrível E Betinho Tem o Ozeias Também Tem uma espécie De Ozeias Tem uma espécie de Ozeias Né Você está tomando Um baile Do Osasco Do Oeste Eu gosto Eu gosto desse time Que deixa o cara Literalmente Correr em linha reta Pelo campo inteiro E quase fazer um golaço É É É o gol do Maradona Só É Exatamente O Esquerdinha Se inspirou no Maradona Eita Esse daqui eu conheço Mazinho Ex-Palmeiras Mazinho né O famoso Messi Black Ô louco Tomou um baile aí Do Messi Black Tomei Tomei Mas é o Mazinho Também né Pelo amor de Deus Eu lembro Eu lembro de ver O Mazinho jogar Acho que foi ano passado Retrasado Mano Ele estava Ele estava Ele estava Enchado Cara Tava 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 Cordinho Coitado Coitado O cara gosta De um De um doce De uma bolacha Ele Tá bem Tá bem Ó Ele pode estar Gordinho Na vida real Mas no jogo Aqui ele tá Tá só felicidade Aqui ó Alegria nas pernas Tô bem hein Belo gol hein Isso aí Isso aí Aqui é Ferroviário Não desperdiça As chances Somente Batendo Somente Batendo Pênalti Com o Goleiro Isso aí Desperdiça Eu só Eu só Fico Me perguntando Quanto tempo Que eu vou Conseguir aguentar Sem ter Reserva Nesse time Tipo Eu não tenho Um lateral reserva Daqui a pouco Vai chegar Os moleque Da base É daqui a pouco Chega Chega Eles Se você quiser Me colocar De lateral Pode colocar De lateral Também Tá Marcelo Não É a posição Que vier Ah é verdade Tô certo Só não vai poder Ser repetido No caso De goleiro Eu gostaria Que tivesse Um de cada Então Vamos ver Como é que Como é que Vai ficar Por enquanto A gente só achou O Titor Que é Uma máquina Aqui é Na Arena Barberia Aqui é O Caldeirão Caldeirão De Covid Aí eu já Não sei Esse jogo Aqui A Covid Nunca existiu Tá certo Porra Onde Não estaria É Deu errado Do que eu queria Fazer Eu sonho Um dia Ver esse time Sem esquerdinha Esse é o seu ódio Você tem um ódio Chamado esquerdinha Cara Ele é muito ruim Ele só sabe correr Ele tem A cara De ser aquele jogador Que tipo Você tenta driblar E ele não sai do lugar Tá ligado É Ele é meio ruim Driblando sim Viu Eu ainda vou ver Esquerdinha Tropeçando Na bola Não tem essa animação No Fifa Eu acho O jogo Tá bugado Vai ter O esquerdinha É um esquerdinha Desenvolver Vai dar melhor um Meet Ele vai criar vida Vontade própria O Roviar Tá envolvente Tá envolvente Tá envolvente Tá fazendo várias Valdiação Tá ligado Porra Mas silhuete Também é uma fome Fodida Né mano Mudou o uniforme Do Ferroviário É Novo fabricante Troca Troca nome do jogo Mentira O Ferroviário Tem dois uniformes Tem aquele lá Listrado Vermelho e preto E esse daqui Que é branco Esse é foda O time adversário Agora é listrado Vermelho e preto Mas não é que nem o nosso Não Tem uma listra Diagonal Do Do Ferroviário Você acha que eu vejo Diagonal Desse tamanho Do oeste É horizontal E o nosso É vertical Você sabia Que os times Tem mais de um uniforme Eu sabia Que isso Mas já começa o jogo Fazendo firula Que porra é essa Olha lá Cadê o profissionalismo Tomou aí Olha lá Aqui é A gente Esse negócio Saiu cinco dias Eu não fiquei sabendo E aí João Fala do esquerdinho Agora É falo Eu não fiz nada Exato Ele não tá te provocando Tá pedindo pra você Falar mal dele mesmo Pode falar Ele é Pelo menos ele recompõe Ele recompõe Olha o vozinho Olha o vozinho Na ponta esquerda Esse cara Foi Ainda bem Ainda bem Que o Betinho É a esquerdinha Do oeste Puta esquerdinha Você é um merda Mesmo Corre Lucas Huck Com a sua velocidade Impressionante Vai esquerdinha Corre É o único concurso Que você sabe fazer Claro que eu vi Que o título Dei este Tem evolução Proleta É É o título É o título Da série É o título Da série Ô louco Meteu uma caneta Ali sem saber como Meteu uma caneta Não vi Acho que sim Por falando Isso eu tenho que Sério Eu preciso Baixar Comprar caneta Hum 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 Que você Comprar caneta Eu tava falando de caneta Eu tava falando de caneta Eu preciso Comprar caneta Pra fazer o Enem Já é agora Ou é Já fiz hoje A primeira fase É se encontrou o Esquerdinha Esquerdinha tem 38 anos Caralho Ele desistiu do futebol Vou fazer Enem mesmo Porra Tomara Tomara cara Porque como futebolista Seria um merda A gente vai ter aí Convidado Na nossa série Um dia Esquerdinha E ele vai Calar a boca Nada quanto o Profissional Nada quanto o Profissional Esquerdinha Que eu não conheço Nunca vi jogar Mas né A versão digital Dele é um horror Fique bem claro né Esquerdinha da Viver Não tem nada Exatamente Exatamente É Que fique claro aqui Que nós estamos Somente metendo o pau Na versão digital Exatamente Meu caralho Gê Pela boa Opa 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 Isso aí O pessoal Fala mal Do André Mensalão Mas ele entrega Pra todo mundo Ali ó Entrega na mão Eu só tenho Comentando na stream Comentando na stream É só gol Gol Não seja por isso É que nem o Costelóis Falou hoje mais cedo Ele falou Pô Eu queria que tivesse Mais gente No chat Aqui de vocês Porque é muito chato Só vejo meu nome É Quando as meninas Estão É mais Mais ativo Ativo né Mas Não Não é mais ativo Não Não Tá perguntando Não Desculpa Ah tem gente No chat Acabou de aparecer Tô louco Só porque eu falei Ele pediu Pra ser mod É Ah não Mod Só a gente Aqui mesmo Dá total lixo Mas muito obrigado Aí por Por perguntar E carai Titor voou 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 Voar Subi Subi Deve ter O pato 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 Isso Adoro Até deu Até deu Aquela Viradinha No rosto Pra bater Ó Ficou cara a cara Foi lá só E cada vez mais O ferroviário Fica mais e mais Especialista No modo de jogo Contra ataque Bumba meu boi Que é Você joga a bola Pra frente Vê o que acontece E vamo que vamo Deixa eu salvar Isso daqui Ó Vai Titor Meu Deus Titor Você é o goleiro Goleiro Você é o goleiro Que dá Belas pontes Viu Não fiz nada Dessa vez Mas Não Você não defendeu Mas Você foi lá Na bola Caralho Eu não acredito Eu apertei Pra ir reto E ele Foi Foi boa Foi boa Eu gostei Do drible Sem querer Do Lucas Rook Ele se perdeu A bola É Mas A melhor Tática Pra você Enganar O seu Adversário É Sim Enganar Se você não Sober Onde Tá A bola Como é Que o adversário Vai saber É só ele ter olhos Mas Interessa É isso aí Mais uma vitória Pra gente Comemora Falange de coral Mais 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 um jogo Onde o esquerdinho Não fez porra nenhuma Esquerdinha Dessa vez Com a nota 7.4 A mesma nota Do Titor E aí Titor O repórter Tem uma pergunta Pra te fazer Como você acha O que você acha De ter tido a mesma nota Que o esquerdinho O que você acha De ter a mesma nota De o esquerdinho O cara que só sabe Ficar em pé E correndo O que você acha Faça a mesma coisa No gol E dá certo Ah Bela resposta Deixou o repórter Sem restos Exatamente É por isso que esse time Não tem futuro E esse repórter Não corrobora O estilo de jogo Desse time Medíocre É isso aí Muito obrigado É Somos o segundo Colocado aí Tu tá Total lixo Eu quero ver Uma coisa Porque eu prometi Que eu ia fazer Uma busca Pra ver Se seria possível Cadê 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 os moleque Cadê nós Eita Meu Deus Ah Ele vai se aposentar Uma pena Que pena É É É que o O Danilo O Danilo pediu Pra contratar O Valdívia Ah Você pode contratar O Valdívia É um moleque Daqui do Brasil Pode ser Empréstimo Sei lá Mas eu queria O El Mago Vamos treinar Agora Que já faz tempo Que a gente não treina E é importante Então por favor Aí Não tem as revelações Aí não? Não chegou nada? Não Só chega no início Do mês Só Que demora Mano Mas já? Ou meia da manhã Já? Ok Quanto tempo de stream A gente tem? Uma hora Mas de fora Coisa eu jogo Mais uma partida Pra finalizar Se você parar De treinar Agora Você consegue Se eu Consigo o que? Tranquear Se você parar De treinar Assim Parar Tipo Com o seu carinha Ah Como eu já tenho Não Ele para Só que Como eu já tenho A nota A Não vai mudar nada É isso que eu tava perguntando E continua com A Você pode tipo Dribar um obstáculo E retirar A É isso E não fazer mais nada Não mas Você tem que completar Você pode completar Mal e portamente O O O O circuito Mas você tem que completar Se você Se você Se você esperar O tempo acabar Você Acho que Você não ganha Mas também Nem vale a pena Porque tem muito tempo Pra você conseguir Fazer isso Entendeu Não lembra Aquele treino Lá Que tipo Você Você passa Entre dois pones Duas vezes E acabou Maravilhoso É que Tipo Você 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 não necessariamente Precisa treinar Seus jogadores Sabe Você só treina Se você quiser Melhorar mais ainda Seus jogadores Entendeu Entendi Porque os jogadores Eles tem Um Um Progresso É um progresso Que Dependendo do Potencial Do jogador Dependendo de quanto Você jogar com ele Já é automático Entendeu Sim Agora Se você Você treinar Você consegue Sei lá Um jogador Que Um meio de campo Que é bom na defesa Mas se você Você quer que ele também Melhore no ataque Se você Só jogar com ele Sem treinar Você não vai conseguir Ele vai ficar muito bom Na defesa Exatamente Entendeu Você pode meio que Corrigir assim Sabe Olha lá Esse é meu treino Eu vou assistir meu treino E outra Tipo Cara Eu aprendi bastante A defender Com os treinos Mesmo Sabe O título já ganhou Já Mandou mal Agora E o título Agora já Não é mais 66 Titor agora É 67 Olha O que? De overall Olha Isso que É Titor Você está Cada vez Mais 5 pontos Acha que é pouca bosta Acha que é pouca bosta É muita bosta Muita bosta Meu Deus Ah é Ah é mesmo Então tá Tá bom Você vai ficar Fazendo um pouco De mim Aqui ó Pera aí Bom Trinta jogos Você não tem vergonha Na cara não Porque Toda vez aumenta É tipo Tem uma contagem Um código Na verdade Isso é uma contagem De mortes É tipo Um comando Do 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 Pra contar a morte E é isso, né? Já abondrei 30 jogos Eu nunca nem joguei 30 jogos Você não fica nem mais bravo Você só aceitou já Tem mais uns 15 e você já jogou Uma dessa estranha, tá ligado? Você zerou um Ah, Titor, você tem que pensar Que você é o cara que traz novidade Você não é o cara que completa as coisas Exatamente, exatamente O Titor é o streamer de variedade Isso O streamer de constância É o João Não, também não, porque eu já abondolei vários jogos Ah não, você zerou Zerou o Dead Space E o É, o Dead Space, olha, vai começar o Titor Vai lá, vai lá É de pelo Titor Toquinho só, hein, Marcelo Mas eu tô dando só um toquinho Cadê o... Tá em cima da cabeça do Titor Olha a força que eu tô colocando Não, eu tô vendo Mas cadê o... Não tá aparecendo O time event Pra você acertar no meiozinho Eu tiro Ah, tá, você é maluco, né? O que é isso? É, porque pra você acertar direitinho Tá vendo que tem um alvo E a vibe é o seguinte Você tem essa bolona aí Que é o alvo E quanto mais força você colocar Maior vai ser tipo esse Esse halo em volta desse alvo E pra você acertar direitinho No centro aí desse alvo O teu chute Você tem que clicar de novo O botão de chute Num tempo exato Entendeu? Se você clicar errado Você tem mais chance De... De... Do teu chute Não ir no centro Mas ir naquela área Naquela vicinidade do alvo Sacou? Entendi E eu coloquei Tipo Dá pra você tirar O Marcelo tira porque é doido Mas eu coloquei Eu coloquei Pra sorte assim Não, não Você tem que acertar do mesmo jeito Tanto é que se você perceber Quando o Marcelo vai chutar de novo O círculo ele fica verde Quer dizer que ele acertou o timing Só que sem o... A marcaçãozinha É, a marcaçãozinha ajuda pra você, né? Caramba, Marcelo Eu mesmo com a marcação Eu cago no pau, mano Ele acerta É só olhar o pé do jogador Ah, ok Mas eu também erro bastante É... Esse vai ser um jogo legal, viu? Porque é primeiro contra o segundo São Bento versus Ferroviária O São Bento é o primeiro Quem é o primeiro? O São Bento Ah, que é o primeiro segundo? Aham Opa Fora bolas Não é possível Pera, e o Péu Ribeiro? Tá na ando? Ah, tá, né? Ele tá nesse jogo, né? Pelo amor de Deus Mas eu agora vou vazar, né? Beleza, Titor Oi, Titor Como é que você faz só aí no meio do jogo Que vai deixar o jogo ontem? Ah, Titor Seria o que é só de mim, né? Vai caber do nosso mundo aí Agora o... Cara, eu não consigo entender Jumbo puto Mas enfim Tá valendo, tá valendo Tá bom Eita, o Fábio vai entrar Oi? Amanhã você vai entrar de novo? Acho que sim Marcela, pra gente pensar Tá melhorando, né? Estou, tô melhorando É que amanhã é aniversário da minha mãe Você não conseguia nem... Nem falar de ele Eu tava da cama Das últimas vezes que eu participei No seu aniversário Eu tava, tipo, deitado na cama Destruído, coitado Sim, nossa, tá horrível Mas agora eu tô Me sentindo mais disposto Pra tomar no cu Mais disposto, então Tá mais de boa Imagina se eu não tivesse disposto Não é que eu errei um passe Que ia ser gol ali Marcelo, manda parabéns Amanhã, amanhã Pode deixar Não, qual coisa eu... Qual coisa eu entro? Su, su Amanhã, amanhã Eu vejo de streamar alguma coisa Eu não streamei nada hoje, né? Só vagabundal Eu vou colocar no YouTube Depois Que séries eu tenho? Eu tenho o Subnautica Você já opus o Silent Hill? Não Você vai perder? É, é Você vai tomar cuidado Você vai perder esse e o Subnautica Mas tudo bem Subnautica eu acho que você já perdeu É Mas o Silent Hill não vou perder Titor, eu juro pra você É coisa de apertar dois botões Eu sei Marcelo, eu já falei E o Titor já falou Trouxe as minhas vezes Eu já vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer O Bruno não tá nem aí Então é isso aí, mano Eu vou fazer Pra mim Não Não, assim Pra mim Não tem problema nenhum Mas é que é uma série legal De ter no YouTube Pra não perder Porque Eu faria agora Se não demorasse Mas amanhã sim Que acordar Eu faço Então belezinha Quais que eram as minhas séries Mesmo Agora Legacy of King O Subnautica Ah E tinha o Silent Hill 3, né Tinha o Silent Hill 3 Pô, você joga Iiii Aí, ó Só porque ele falou Que ele vai sair Aí, ó A merda Legacy of King É É É É Não sei se eu vou seguir essa série Porque Sei lá Porque, né O jogo é mexado Ele é bom Mas é muito paradão Eu penso amanhã Se eu faço Legacy of King Ou Subnautica Ok Falou 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 Aí É Tô Não Entendi nada Mas é isso aí O que que tá acontecendo, mano? Não sei, mas eu espero que você tenha visto o chute que eu dei ali agora há pouco. Olha a esquerdinha, armando contra-ataque. Olha o Felipe Melo comemorando aí. Temos um jogo difícil. Jogo difícil. Primeiro contra o segundo, começamos atrás, mas... Conseguimos um belo empate com uma bela jogada ali. E a finalização de Linnick. Vamos já. Se é zagueiro, mas... Nossa, sério, que merda de passe. Nossa, que merda de jogo. Olha o Wilson. Vai, Cassimiro. Ah, eu tava na cara, né, que eu ia fazer esse passo. Ó. Vai, Linnick. É... Não foi dessa vez, né, Linnick. Boa, Lucas Hook. Meu Deus, que sorte. Foi pra... Comemoração automática? Por causa do que foi um frango? Mas não foi frango, foi? Mais azar do que frango. Eita, desestabilizamos São Bento, hein. Vamos pro segundo tempo. Vamos ver se a gente mantém essa vitória. Vai esquerdinha. Eita, Cheater. 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 É... Não, 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 deu. Nem vou correr atrás. Nossa, o Matheus Oliveira, apesar do gol, está meio sumidão, né? Acertou o copo do goleiro. É, esse meu lado esquerdo aqui é meio... Não que o direito seja lá grande coisa, mas... Nossa, deu uma bela travada aí, não é o que você falou. Nossa, realmente apareceu agora. O Esquerdinha continua sendo merda ou não? É, ele não fez grande coisa aqui, mas eu fiz mais um gol cagado. Ah, está falando. Tipo, eu chutei, o goleiro defendeu, ele espalmou para trás, bateu na cabeça dele e entrou. Aí eu, sem querer, comemorei como galinha. Como se fosse um frango. Eu não sei como eu fiz aquilo, mas comemorei. Marcelo, deixa eu te perguntar, o que você acha que eu tenho que fazer com o meu vídeo do FIFA? Acho escuro, estou colocado. Porque, mano, a primeira página da minha stream tem duas sessões de treinamento e um jogo. Aí a outra tem, acho que um treinamento e dois jogos. Dois jogos. Faz que nem quando a gente fez com o Borderlands, que... Que a gente colocou parte 1, parte 2, tipo episódio... Mas aí, episódio e parte, vai ficar muito escroto, mano. Ah, mas acho que não tem problema, João. É melhor do que perder. Ainda mais se tem jogo, se fosse só treinamento. Mas tem jogo. Eu vou tentar, eu vou tentar realmente baixar um editor e juntar um no outro. Porque, mano, é a coisa muito desmuda, tá ligado? É, eu tenho que pegar também o editor. Eu tenho que, na verdade, mais do que pegar o editor, eu tenho que baixar o Photoshop... O velho. Pro crack dar certo. Ah, vai tomar no cu, Silô. Não pode falar essas coisas não, Marcelo. Nossa senhora, hein? Ah, pois é. Chuta reto, mano. Mas eu chutei... Não, não chutei, não. Não vou tentar te enganar. Já te falei, o chute no contrapé, o chute paralelo ali, a trave, é óbvio pra caralho nesse jogo. Mas... Eu não vejo problema em colocar parte 1, parte 2. Se você quiser editar, editar é a melhor forma, né? Pra juntar os dois. Mas... É uma coisa tão simples. Mano, se fosse uma coisa de edição um pouco mais complexa e tal, não faria. Mas, mano... Uma coisa tão simples dessa, até achei que daria pra fazer isso no YouTube Studio, mas não dá. Acho que não, acho que não. Não, não dá, não dá, não dá. Porque o meu lado... O segredo, o segredo aí... Aquelas duas streams de FDR que estão no canal... Na verdade, foi tão... E eu só cortei o final pra não parecer que eu cortei o do nada, tá ligado? Entendi. Ficou um corte horroroso. Mas, enfim... Eita! Eu tinha baixado ali, por isso agora. Na verdade, eu vou ter que mandar pro Rick. O Abra mandou aqui um... Um presinho aqui. Ah, é mesmo? Ah. Boa. E uma vaga bem, bem, bem suave. Melhor ainda. Só tem que ver o quanto de... Ah. Batia nas costas e duas vai lá. Meu Deus, João. Quase que eu tomei um gol agora e... Só um milagre me salvou mesmo. Nossa. Título ficou ali literalmente caçando a gobeleta. Que bela bola. É, pra você ver. De vez em quando a... De vez em quando o Ferroviário encaixa umas jogadas que... Eu gostei do Nutsch ali atrás. Nutsch. É, do Avelã, pô. Eu sei, eu sei. É, isso aí. Entrega mesmo a paçoca, filha da... Que bela bola. Que bela bola, que bela bola. Realmente. Realmente. O título pulando pro lado errado. É. Não dá pra culpar ele, né? Não, não dá. A culpa foi minha. Não dá pra culpar ele. Uh, boa. É, merecemos assim, Pat. Terminou... Terminou como... Terminou como começou, né? Terminou. Tudo igual. Tudo igual. E foi um jogo equilibrado. Foi um jogo equilibrado. É isso. Não conseguimos vencer. Ó, a esquerdinha agradecendo aqui. Valeu por me colocar tanto no time titular. Eu farei o meu melhor, professor. Tenho orgulho de você. Porra, imagina se você estivesse fazendo o seu pior. SANAIDO. SANAIDO. Ih, caímos de posição. O Paraná passou a gente. Xiii. Ô, Marcelo, por que você não dá um avançar aí e vê os moleque? Eu já vou, já vou. Vou só treinar, só. Se quiser jogar mais um aí, se tiver ainda... Você que sabe. Ah, joga mais uma aí. Tá bom. Treina, pega os moleque e joga mais uma. Pode ser. Não... Eu dormi a tarde inteira, então, tô mais suave. Mas eu ia parar de qualquer jeito, porque eu comecei a ficar meio zureta de novo. Ah, é? Aham. Não tô ruim, só tô meio tipo... Aham. Cérebro. Tá, vamos ver agora. Ah, o Matheus Oliveira agora é 68, menino. Logo mais teremos nosso primeiro jogador 70, hein? Roló. Quem? O Matheus Oliveira. Ah, é? É, ele tá 68, né? Falta dois, mas... Eu confio no potencial da criança. Tem potencial mesmo? Ele tem, tem 83 de potencial. Falta dois. Você comprou ele, né? Comprei. Hum. Você é da onde? Ele é do Brasil de Pelotas. Tem uns bons jogadores do Brasil de Pelotas. Só que ele... Só que ele... Ele... Acho que é o único jogador que eu comprei. Ele e o Thalisson Kelvin, né? Na verdade. Meus dois... Ih, rapaz. Ih, meu controle que parou de funcionar. Agora voltou. Ele parou de funcionar simplesmente ali no momento que eu tava driblando. Que barulho é esse, Filipe? É o controle. Oxi. Você vê. É que eu uso o controle de Play 3, né? E aí, normalmente, ele não é reconhecido no computador. Mas aí eu uso um aplicativo que emula ele como controle de Xbox. Ok. Eita, Titor. Não tem quem fazer esse treino. Eu tô errando todas as defesas pro Titor. Ah, acertei uma. Acertei duas. Era o que precisava. Deu certo. Titor também é outro que tá... O potencial tá indo. Eita, Thales. Você tá chutando melhor do que muito atacante desse time. Mas ok. Uma coisa que eu, agora que você cantou, lembrei. Que eu ia falar pro Bruno, que o DR voltou pro Spotify. Ixi, travou, 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 tá travando tudo, Geo. Nossa. Ainda não tô te ouvindo. Tô errando. Alô. Alô, agora sim. É, acho que eu discorde de tá cagado, mano. Que bosta, hein. Porque eu fiquei com 5 mil de ping. Meu Deus. E aí, pronto. Belo chute, Titor. Boa. Titor se especializando aí nas penalidades máximas. Alô. Agora é hora. Mas também é a finalização, subiu 2. É, ele tinha 16 de finalização, Geo. Pronto. Atualização mensal de olheiro. Opa, sem spoiler, hein. Tá bom. Posso falar? Calma, eu tô vendo aqui. Nossa, tem 2 mailman e 2 bosta. É, não. Não vou puxar nenhum. Eu tive assim, quando eu deixo esses, quando é moleque, eu deixo esses de 150, 170, só pra dar uma olhada, tá ligado? Ah, ele até pode ter um belo potencial, mas vai começar com 51. Aí, tipo, não tem lugar no time. Quer dizer, no momento até tempo, porque a gente não tem reserva. Ah, então, por que você não pega esses caras e deixa lá e... Mano, deixa. Não sei por que você não pegou. Ué, já foi, já. E você ainda pode vender eles. Ah, é. Você tem razão. No próximo... Próximo... Porque eu não tenho nada, tá ligado? Pois é. Eu tô lidando com um zero, né? Eu nem tive a sorte de fazer isso, porque eu acho que o melhor moleque que apareceu pra mim foi 90. Nossa. 90 mil? É, o Teeter que foi, tipo, acho que 900 mil. Você é louco. Quase um milhão. Marcelo, tira a música. Desculpa. E... Só... Só uma coisa aí. É, mais um duelo direto. Ah, é? Ah, é verdade, né? Mais um duelo direto. O Paraná passou a gente, então... A gente é agora terceiro contra o segundo. Vai Paraná. Mentira. Isso aí. Torce contra mesmo. Ferroviário, ele se fortalece na torcida contra. Mentira. Torça a favor. Guilherme Biteco. Guilherme Biteco. Eu gostei. Eu li Guilherme Bisteca. Eu acho que ele era meio que revelação do clássico, algum time do Carioca e tipo, pô... Caiu na... 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 O William se animou ali. É o pior jogador do time. Ô, loco. Que é isso? Ih, é o craque, hein? Hum, o que que o Skyrim vai fazer? Vai colocar na frente? Você vai amar o que ele fez. Quando o cara é bom, o cara é bom, não é? Realmente. Meu Deus do céu, cara. É um cara diferenciado, digamos assim. Diferenciado, exatamente. Até... Fique, fique, fique a sua interpretação do que que ele é diferenciado. Exatamente. A gente não falou por que que ele é diferenciado. O time tá um pouco desanimado depois do empate contra o São Bento. Sabia que poderia sair com a vitória. Se esforçou pra vitória, mas... Por um erro... Eles viram o seu total tirando o calção no meio de campo. Ai, que horror. Que visão de inferno. Exato. E aí, isso... Chocou, né? Chocou. Desfocou os jogadores ao ponto de eles tomarem o gol. Seu total tem um sério problema com nudismo aleatório, assim. Aqui, o campo do Paraná, aparentemente, é muito grande. Porque eu só corro atrás da bola. Sabe uma coisa que eu raramente vejo em... Em jogador gerado no FIFA. Duas posições. Lateral. Eu vejo bastante. Eu já tive bastante lateral. Mano, eu, tipo... De 5 ou 6 anos de... Entendi. De 5 ou 6 anos de campanha, eu tive 3 laterais, tá ligado? E... Mano, é... Volante, 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 meia, que seja... Não a posição, mas que o meia de campo, que seja volante mesmo. Que tenha defesa. Porque tem o MC e o volante, né? E o vol, né? E, mano, aparecem uns volantes sem defesa nenhuma. Sim. É... É raro você ver, tipo, um meio de campo volante com defesa. É, isso é verdade. Isso eu nunca vi também. Mas... Lateral eu tive bastante já. Teve um gameplay meu que acho que eu tive... Só laterais. No primeiro... É, eu mandei pra costa do Marfim, veio só lateral. Ah, é? É, boa. Paraná tá um nojo aqui de jogar, viu? Ih, rapaz. Tirei em cima da... Ah, não. Nem fui eu que tirei. O cara cabeceou errado mesmo. Um golaço do Siloé, hein? É. Tacada de sinuca, hein? Pra cada... 10 gols que o Siloé perde, ele faz um. Sacanagem, ele é bom, velho. Não, ele é bom, ele é bom. É. É o nosso melhor atacante, né? A gente tem dois. Aposto que ele é melhor que o Seaton. Qual que é o overall do Siloé? 61. Então, ele não é melhor que o Seaton, não. O Seaton é quanto? 62, eu acho. Hum, tá perto, hein? Olha o orgulho. Eu gostei daquela jogada ali, hein? Daquela jogada entre os daqueles. Não aconteceu nada. Eu achei muito bom, muito bom. Dá um replay aí, dá um replay aí. Ah, Marcelo. Eu fiquei surpreso que você não comentou na hora. É, é que eu tava tentando terminar a minha... Minha frase. O que você achou do cruzamento da esquerdinha? O que você achou do que eu achou do que eu achou do que eu achou? Pera aí. Já foi, já. Faz tempo. Ah, perdi, desculpa Tudo bem Opa, opa, opa Nossa Gol de atacante trombador Mano, se eu tomo esse gol Eu ficaria tão puto, cara Tão puto Olha isso, meu Deus do céu Ainda bem que é o computador Ele não sente Pipi-bupi, filha da puta Pois é E Siloé Tá achando que é Ibrahimovic, hein Siloé Ainda vai fazer um gol De bicicleta de fora da área Ele mesmo disse Ele não falou se vai ser com o filho dele em casa Ou se em campo Mas ele falou que vai fazer Que apelido a gente pode dar pro Siloé De um grande jogador Nossa, não sei Meio complicado, né Caralho O cara me acompanha O campo inteiro Chega na hora de passar Ele para Que bela jogada É, sabia que eu ia fazer merda O tempo é que eu te entendo Você acha que passa e não passa Você acha que passa e não passa, tá ligado Ah, sim Vai, Titor Com calma Com perfeição Vamos aproveitar O jogo está esquentando A gente para um pouquinho Esquerdinha vai dar lugar pro André Mensalão Pô, agora que o esquerdinha partiu Ele que nem um degenerado ali na esquerda Você vai tirar ele Aham Mas ele sempre faz isso É por isso que ele nunca tem estamina Ah, tá Entendi Mas você tem que passar pra ele então Não é, lança, mano Mas eu sempre passo pra ele aqui Opa, boa Ixi Ainda bem o Guilherme Biteco errou aí Biteco, Biteco O Guilherme Bisteca Vai, David Ah não, esquerdinha Você não vai deixar ele sair assim Ah não, foi o Matheus Oliveira A esquerdinha já nem tá mais no final do time Não importa, não importa Ah, que defesaça Putz Siloé tentou Tentou fazer uma jogada belíssima Hum Que bola atrasada, hein Sim Pra dar emoção pro jogo É, tá certo Não tô tentando conseguir uma falta pro Titor bater Mas não tô conseguindo Por isso que eu tô segurando aqui Em vez de jogar rápido Não, tá respeitando o adversário, hein Olha só Vai, Matheus Oliveira Não Não Ai, que caralho Aberto na direita Ai, eu coloquei pra passar pra direita Filho de uma puta É, muito tosco isso, né, mano Mas veja bem Esse atacante aí do Paraná Ele driblou outro jogador Bom, tá aí, né Tá aí Mais uma vitória pro Ferroviário E agora a gente voltou A segunda colocação Ó, o Genivaldo tá pedindo aí Pra voltar Não rola não, mano Ah, eu vou revezar O cara tem 40 anos Vai se aposentar no clube, né, bicho Vai cagar no pau Que vale quando Ele bate falta Bate pênalti Ele não bate Não, não bate Só por curiosidade Compara um com o outro aí Tá Pra bater falta e pênalti É, o tesouro é bem melhor No chute Na finalização Você tá falando? É O tutor Tem mais curva Tem mais cobrança de falta Eu não vi a finalização Tem finalização aí? É, eu não achei também a finalização Ah, tá Porque tem mais coisa aqui pra baixo Ela pra baixo, né? Cobrança de falta Ó, finalização O Genivaldo bate melhor na bola Pô Que vergonha, Titor E agora, Titor E tem melhor pênalti também Ah, mano O Titor só bate falta mais do que o Genivaldo Pô, então senta o Titor aí Perdeu a vaga Perdeu a vaga Eu não quero goleiro que defenda Eu quero goleiro que bate a perna de falta Porra, professor Não, não Aqui é tipo quando você vai jogar com os amigos O goleiro aqui é só enfeite Deixa eu voltar aqui Atenção emissoras da Rede Globo Para o top de 5 segundos Pronto Pronto Meu Deus do céu Parou agora, né? Parou, parou Eu sempre faço isso no final da stream Mas sempre Não tem uma vez que eu não faço isso Virou meme já Virou, virou Mas olha, que beleza Hoje teve duas streams Duas streams de sucesso Parabéns, parabéns Não sei Não sei o quanto que a galera vai gostar, né? São duas coisas muito parecidas Porradaria de personagens super poderosos e futebolas Ah, eu não tava pensando Eu não queria ter se tomado hoje Mas o jeito que eu fiquei depois Ah, sempre terá amanhã Tomara Isso é verdade Tomara Bom, eu vou finalizar aqui então E aí a gente A gente continua no Discord Valeu Vai tá no YouTube depois, pessoal Beijinhos GG GG